O Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento lançou um documento que traça um plano para fortalecer a indústria nacional nos próximos 10 anos. A ideia é defender uma política industrial alinhada com a preservação do meio ambiente, promover o desenvolvimento regional e empregos de qualidade. A reportagem é de Michele Gomes. A participação da indústria no PIB, que é a soma das riquezas que o Brasil produz, é a menor desde os anos de 1950, representa hoje 11,8%. Nos anos de 1980, esse percentual chegou a superar a casa dos 20%. Para fortalecer a indústria nacional, o TID Brasil, Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, lançou um documento com propostas para os próximos 10 anos. É importante fortalecer a indústria porque ela é um setor que alavanca os outros setores da economia. Então, ela desenvolve tecnologia, ela gera ganhos de produtividade e todos esses ganhos da indústria, ela transborda para os outros setores da economia. Então, se a gente não investir na indústria, dificilmente a gente vai conseguir ter um crescimento sustentável também em outras áreas. Países industrializados são países de renda média subindo para renda alta. Se você ficar somente com uma indústria intermediária, secundária, é um país de renda média para baixo, com pouca distribuição e pobre. Então, as cadeias industriais é isso, é verificar o que aconteceu e começar um programa de restabelecer esses segmentos no país. Evidentemente que para isso tem que ter financiamento, o financiamento no Brasil é um absurdo para todo mundo, inclusive para quem quer investir em produção. Entre as propostas do plano industrial estão dobrar o comércio exterior brasileiro de manufaturados, ou seja, produtos fabricados, e aumentar a cadeia produtiva, que ao longo do tempo perdeu espaço para o mercado internacional com a importação de vários produtos que antes eram produzidos aqui no país. A gente quando vai produzir uma roupa, uma camisa, a gente começa lá do fio, aí produz o tecido, depois do tecido tem a confecção, a próprio desenho, a modelagem, e depois a gente tem a confecção propriamente dita e depois chega na loja para vender. Então, o readensamento significa que o Brasil precisa ter uma participação importante em todos esses elos da cadeia. Além disso, o documento defende que o fortalecimento da indústria também deve combater a desigualdade social e melhorar a qualidade de vida das pessoas com soluções para os problemas de habitação, educação e saúde. A indústria resolve a vida das pessoas. A indústria constrói casa, a indústria constrói o saneamento básico, a indústria constrói sistema de despoluição, a indústria está encravada na vida das pessoas cada vez mais. O objetivo é debater o plano industrial dos trabalhadores com outros setores da sociedade. Para ter uma indústria relevante brasileira em sintonia com o que os países no mundo industrializado têm, isso só vai existir se tiver decisão política para isso. Não há nenhum país com uma indústria ainda forte ou que continua forte sem o Estado desse país apostar fortemente na sua indústria.